Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A equipe econômica anunciou hoje a definição para as metas de inflação para 2019 e 2020. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2019, o centro da meta será de 4,25%. Em 2020, ele cai para 4%. Nos dois casos, haverá uma tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, comentaram a medida. Nós estamos, com isso, fixando uma convergência gradual das metas a índices para índices internacionalmente consagrados e estabelecidos. E estamos, ao mesmo tempo, ancorando, mais uma vez, não só as expectativas, mas assegurando uma trajetória cada vez maior de crescimento no produto potencial. Portanto, meta 4,25% em 2019, 4% em 2020. Eu acho que nós estamos caminhando bem na expectativa de inflação. Obviamente, quanto mais reformas, quanto mais ajustes, quanto mais rápido tiver, melhor para a economia brasileira. Mas nós identificamos que essa trajetória definida hoje é uma trajetória gradual, consistente e sustentável, já levando em consideração a situação que nós vivemos hoje. Acho que a inflação está caindo, ela tem surpreendido para baixo, a inflação tem sido difundida. Uma parte da queda é um choque positivo, um choque positivo de alimento, que contribui para uma inflação menor esse ano. E significa que nós, dada a nossa forma de reagir, que não é reagir ao impacto primário dos choques, nem para cima, nem para baixo, nós vamos reagir ao impacto secundário, que é o impacto desses choques no resto da economia, que é o que a gente está fazendo. E a partir de agora, a meta de inflação será anunciada com 3 anos e não mais com 2 anos de antecedência. Quer economizar utilizando gás em automóveis? Então fique atento, o gás de cozinha é proibido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Quem insistir pode ser multado e ter o carro apreendido. A repórter Gabriela Noronha explica como funciona. De acordo com a nova regra, somente as empilhadeiras, máquinas utilizadas para carregar e descarregar mercadorias, vão poder utilizar o GLP, o gás liquefeito de petróleo como combustível. O GLP, o tradicional gás de cozinha, geralmente é encontrado em botijões de 13 kg e utilizado para consumo residencial. Apesar de não ser proibido utilizar em veículos, em empilhadeiras, que operam em espaços restritos, com baixa circulação de ar, por exemplo, a gente vê empilhadeira no supermercado, mas você tem toda uma instalação para que ela funcione adequadamente, que não tenha vazamento de gás. Alessandro explica que o gás mais indicado para veículos é o gás natural GNV e esse continua permitido para automóveis comuns. Esse gás natural é um gás que não se liquefaz, ele tem um reservatório, toda uma normalização para utilização nele de uso veicular e essas instalações para esse tipo de gás são uma instalação de alta pressão, diferente do butano, que é de baixa pressão e no caso de um acidente, o reservatório é bem diferente. É um reservatório robusto, com paredes de aço reforçadas, que o risco dele se romper é muito baixo. Leonardo é motorista e instalou no carro o cilindro de gás natural, que permite rodar até 250 km sem novo abastecimento. Para ele, o combustível, além de seguro, é econômico. Eu consigo rodar em torno de um dia com um cilindro de 16 metros e eu me sinto mais seguro em rodar sim. A lei já não permitia o uso do GLP como combustível, mas agora com a resolução, a proibição está incluída também no Código de Trânsito Brasileiro e quem descumprir poderá ter o carro apreendido. Com certeza, quem está nesta situação, ele pode ser parado por um agente de fiscalização de trânsito e aquele veículo ficará retido até a situação ser corrigida. Ou seja, até que ele passe a ser alimentado por álcool ou gasolina ou aquele veículo seja substituído o sistema dele para o gás natural veicular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti